Música Capítulo 12, a turma resolve mudar de vida Na segunda-feira, como de costume, Virinha saiu de madrugada pra fuçar latas de lixo Ele achava que era a melhor hora de procurar comida Fresquinho, tudo calmo, as famílias donas do lixo dormindo em paz Encontrou uma enorme lata no jardim de uma casa e começou a fuçar lá dentro até encontrar o fundo Mas fuçou com tanta força, ele estava com uma fome danada Que a lata virou, emborcou e emborcada ficou Não foi mole o que Virinha sofreu, espremido lá dentro como se fosse lixo também Sem ter lugar pra espermear, só podendo respirar por um buraquinho de ferrugem que tinha na lata Um buraquinho de nada Se o caminhão de lixo não tivesse passado bem cedo E se o lixeiro não fosse logo desemborcando a lata e dando aquele grito de susto Tem cachorro vivo dentro do lixo? Virinha não tinha escapado Saiu tonto lá de dentro, cambaleou até a praia e foi preciso um banho de mar um bocado comprido Pra ele acalmar o nervosismo e se sentir limpo daquele lixo todo Quando foi na quarta-feira de tarde, cara de pau ia saindo de mansinho do supermercado Carregando umas folhas de couve no bolso ao xadrez Ia saindo de mansinho porque sabia que não gostavam que coelhos sem dono andassem por ali Quando sentiu segurarem as orelhas dele Olhou pra cima e o coração disparou de susto Gemeu em pensamento Ai, é o gerente E ai o gerente do supermercado começou a gritar com cara de pau Você roubou a verdura do balcão, você é um ladrão, você tem que ir pra prisão Cara de pau começou a ficar nervosíssimo Tudo que o gerente falava só acabava em nhão Gaguejou Não roubei nada, tinha uma madame comprando couve Eu pedi umas folhas e ela me deu Juntou gente em volta dos dois Você tá bom? É pra ir pra um panelão, disse o gerente E ai deu um puxão, um empurrão e um safanão em cara de pau Ele só faltou morrer de nervoso Tudo que o gerente fazia também só acabava em nhão Se não fosse a tal madame ter visto aquele ajuntamento E ter ido saber o que é que havia Ele tá falando a verdade sim, senhor gerente Fui eu que dei a couve pra ele O tal do ân, ân Ia ficar pensando que o cara de pau era mesmo um ladrão E que tinha que ir pra prisão ou pro panelão Ainda hesitando, ele soltou as orelhas do coelho Cara de pau não perdeu um segundo Saiu que nem um foguete E tão apavorado Que nem se lembrou de dizer muito obrigada pra tal madame Chegou no barraco de língua de fora E só depois de bater muito papo com os colegas É que o susto foi passando Como se tudo isso fosse pouco pra semana Quando chegou sexta-feira Flor e Latinha estavam na praia cantando Ou melhor, Latinha estava fazendo uns versos Que Flor ia decorando Quando ouviram o pessoal gritando assim Tem vira-lata na praia fazendo bagunça Chama a carrocinha Latinha que tinha um gênio forte logo se zangou Então fazer samba é fazer bagunça? Ainda mais um samba bom desses E o pessoal tá continuando a gritar Chama a carrocinha Fazer samba é fazer arte Eu sou um artista, tá bem? Já chamei a carrocinha Vocês é que estão fazendo bagunça Gritando aí desse jeito A carrocinha já vem aí Em vez dessa gritaria toda Vocês deviam vir aqui cantar com a gente Olha a carrocinha chegando Porque o meu samba é coisa muito boa Porque o meu samba é samba de ganhar festival Porque o meu samba E se não fosse Flor, Latinha ia continuar falando No tal samba a vida toda Sem ver a carrocinha que chegava mesmo Mas Flor viu E arrastou Latinha pro mar Porque viu também que na areia Eles não iam conseguir escapar A água esfriou o gênio forte de Latinha Que só naquele momento Percebeu o perigo que os dois estavam correndo Então nadaram lá pra longe Fora do alcance de todo mundo Nadaram até encontrar a noite Ainda bem que um barco de pescadores Recolheu os dois Senão eles tinham ficado pra sempre em alto mar Onde é que iam arranjar forças Pra nadar aquilo tudo de volta Voltaram de madrugada O barco pesado de peixes Flor roncando junto da rede De tão cansada que estava Latinha Ouvindo as histórias de mar Que os pescadores contavam E ainda por cima no sábado Deu uma ventania tão grande Que arrancou e levou embora A porta e o teto do barraco Foi por causa de tudo isso Que os quatro passaram o domingo todinho Confabulando E lá pelas tantas resolveram Não dá mais pra ficar sem trabalhar Porque a verdade é que a gente Tá ficando cansado desse negócio de fugir De ter que arriscar a vida todo dia Ter que viver sem saber Se vai arranjar comida ou não Disse Virinho E Flor, cara de pau e Latinha Acharam a mesma coisa Mas que trabalho a gente vai arranjar Flor quis logo saber Será que os Garcia Não nos dão emprego na companhia Tatu Túneis Que eles estão fazendo Perguntou Latinha Virinha torceu o nariz A gente não entende nada de engenharia Não vai dar certo Quem sabe nós vamos pro zoo Arriscou cara de pau Todo mundo diz que lá eles tratam Um bocado bem dos bichos Latinha se impacientou Jardim zoológico não aceita cachorro Nem coelho pra trabalhar Seu bobalhão Acho que a gente devia tentar vender Os sambas de Virinho Latinha Sugeriu Flor A impaciência de Latinha virou desânimo Ora, nós já tentamos tantas vezes Mas tudo quanto é comprador de samba Vai logo dizendo É samba de cachorro? Então não quero nem ver Samba de cachorro não pode ser bom Foi quando Virinha teve uma de suas ideias Vamos trabalhar no circo? Os outros arregalaram cada olho assim E no princípio nem entenderam Como é que é? Bom, eu bolei isso Porque de repente me lembrei do sucesso Que o nosso bloco fez no carnaval E acho que a gente podia dar um bom número de circo Se caprichasse nas fantasias E mandasse aquela brasa no batuque nos passos Viu pela cara dos amigos Que eles estavam adorando a ideia Se animou Podemos procurar o dono do circo hoje mesmo Para ver se ele toca Mas nós nunca trabalhamos antes Disse Flor E daí? E daí a gente não sabe se é tarde de negócios Como é que nós vamos saber? Quanto é que o nosso trabalho vai? Se voz de cristal não estivesse aqui A coisa era diferente Ele está habituado a trabalhar no zoo Opinou o cara de pau Vamos lá pedir conselho para ele Perguntou Latinha E foi só acabar a pergunta Que todos já saíram correndo No jardim zoológico Eles foram encontrar voz de cristal gemendo Ando com uma dor horrível no pescoço Não sei porquê Deve ser gripe que vem aí A turma se entreolhou Disfarçou E foi logo tratando de cumprimentar a girafa Com muita amabilidade Senão ela ainda era capaz de se zangar E nem deixar a voz de cristal Dar conselhos Oi? Respondeu ela de cara amarrada E quando contaram o plano de trabalhar no circo Ela ainda amarrou mais a cara Mas voz de cristal gostou tanto da ideia Que começou a chorar como um louco Cara de pau ficou nervoso Que que há rapaz? A gente não quer choro Quer é conselho Voz de cristal se controlou Tirou de trás de uma pedra Uma porção de conselhos De negócios E botou tudo no bolso Xadês de cara de pau E era cada conselho tão grande Que de repente Cara de pau Ficou gordo Como um barril de chope Pronto Tá tudo aí Disse ele A turma se despediu E na despedida A flor se esperou Pena que você não esteja junto com a gente Voz de cristal Ninguém puxa da puíca Tão bem quanto você Naquela hora A girafa só faltou morrer De tanto amarrar a cara E nem respondeu ao tchau da turma Assim que voltaram pra casa Começaram a gastar os conselhos Que estavam no bolso xadrez Ensaiaram o número durante minutos E dias Capricharam nas fantasias Arrumaram emprestados um tamborim Um apito E um pandeiro de qualidade muito boa Flor cansou de fazer exercícios vocais Pra ficar mais afinadinha do que nunca Quando tiraram do bolso O conselho dos exercícios vocais Encontraram as belíssimas penas De avestruz que Voz de cristal Tinha posto lá dentro Disfarçadamente Então Em vez de fazer leque de penas de galinha Virinha usou as penas Da antiga namorada de Voz de cristal Para fazer um leque espetacular Só depois de tudo isso É que foram falar com o dono do circo E acabaram combinando uma exibição Para aquela mesma tarde Na hora da apresentação do número Mandaram uma brasa tão grande Que cara de pau acabou engolindo o apito E virinha quase se desconjuntou De tanto passo complicado que fez Mas valeu a pena O dono do circo adorou o número E resolveu contratar os quatro A turma então tirou do bolso xadrez O conselho Quero-o em troca Foi latinha que tomou a palavra E falou assim Meu caro senhor Dono do circo Estamos achando a coisa mais bacana do mundo Essa história do senhor ter gostado No nosso número E querer que a gente trabalhe no show Mas o negócio é o seguinte Nossa vida não tá sopa Vivemos fugindo da carrocinha Da antiga dona da flor Vivemos uma viração danada Para arranjar comida E imagine o senhor Que o vento levou o tepe A porta do nosso barraco E ainda por cima Virinha Já na maior impaciência Ele sabia que quando latinha Começava a falar A coisa ia longe Coxichou as carreiras Vai logo ao que interessa Vai logo ao que interessa Aquela interrupção Fez latinha perder o fio Do que estava dizendo Saiu então pelo picadeiro Procurando o fio E deixou todo mundo esperando A turma ficou nervosa É claro O olho de virinha Piscava que só vendo E cara de pau Deu um suspiro tão fundo Que o apito que ele tinha engolido Apitou lá dentro dele O dono do circo Achou aquilo muito engraçado E desatou a rir Pedindo para cara de pau Suspirar outra vez Cara de pau suspirou E o apito apitou Repetiu a experiência Uma porção de vezes E o apito apitava sempre O dono do circo Rolava de rir Virinha e flor Começaram a rir também Só cara de pau Não achava a menor graça Estava mais sério Do que nunca Tinha compreendido Que ia ter Para o resto da vida Um suspiro apitado E sabia muito bem Que suspiro apitado É coisa que ninguém Leva a sério Latinha acabou Achando o fio Voltou e recomeçou De modo que Meu caro senhor Dono do circo O negócio é o seguinte A gente trabalha Para o senhor Em troca de quatro coisas Primeira Comida três vezes por dia Mas se o senhor Quiser dar mais A gente não se incomoda Acrescentou virinha Mais que depressa Segunda Morar aqui no circo E flor já foi pedindo Com um sorriso Muito amável Mas um lugar bonzinho Viu Que nem a comida Terceira Seguro de vida E defesa Contra acidentes Explica melhor Esse negócio De acidentes Coxichou o cara de pau É o seguinte Se a carrocinha Pegar a gente É um acidente O senhor Tem que nos defender Se a antiga dona Da flor Pegar a flor É um acidente O senhor tem que nos defender E assim por diante O senhor está compreendendo Como é que é E não é E a última coisa É que a gente não queria Um horário trabalho Muito puxado E virinha Achou que era bom Dar uma explicação Para a gente ter tempo De ir a uma prainha Fazer um sambinha Jogar uma peladinha Essas coisas Pois é Concordou o cara de pau Com um suspiro apitado O dono do circo Pensou Mediu Pesou E acabou achando Que os quatro Valiam o que queriam Concordou E como já era tarde Resolveu Vocês estreiam amanhã A emoção da turma Foi enorme E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto